Fui dormir, eu sei que a mãe foi dormir meia-noite, eu também fui dormir meia-noite, nada do pai chegar, nada do pai chegar. Aí a mãe, a mãe, a mãe ela só tira os dentes pra dormir. Agora de dente novo ela tá chique, com o donto do Brasil, ela com o doutor Taquio, que tá sim com o doutor Taquio. Mas quando ela tinha a dentadura, ela arrancava a dentadura e colocava num copinho. Uma vez eu tinha medo de assombração, eu entendi do lado da mãe, ela tinha medo do pai de viajar, né? Ela falou, durma com a mãe, durma aqui no chão. E me deu uma sede. Olhei e falei, água de coco, água de coco, né minha? Ai, ai, ai. Acordei sorrindo aquele dia aqui.